É isso aí moçada, voltamos com o Serviu Levou com o patrocínio Clube Melissa. Você sabe, eu chego da balada, experimento a sandália, se Serviu a pessoa leva. Clube Melissa tem lojas em Uberlândia e Uberaba. Uberlândia CD Shopping e Uberlândia Shopping em Uberaba no Shopping Uberaba. Vamos ver qual será o número hoje, quem será que vai ganhar? Vamos ver. Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo. Seguinte, nós temos o esquema do Clube Melissa, que é o Serviu Levou. Você experimenta a sandália, se ela servir você leva. Topa? Eu topo. Então vamos lá, pra cá Claudão. Eu não vou contar o segredo pra vocês. Vou ajoelhar aqui, você vai segurar o microfone. Eu nem sei quem você é. Sou o Deadz da Band. Prazer. Prazer, prazer, você é a? Fã Niskanjuci. E aí, então vamos lá. Vai servir. Vamos na fé. Tá bom. Vamos ver aqui. Serviu. 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 Você levou. Você levou. Eu levei. Olha que linda aqui. Tá linda. Fica de lado. Arrasou. Parabéns. Você ganhou. Agora você vai ter que buscar outra. Lá no Clube Melissa, no Shopping Uberaba. Bora lá. Valeu? Então tá, gente, brigadão. E você fica ligado, olha. Serviu, levou é assim. A gente chega na balada. Se servir, a pessoa leva. Clube Melissa, Center Shopping, Uberlândia Shopping e também aqui no Shopping Uberaba, tá? Fiquem ligados, porque tá todo mundo aqui na Band. Fiquem ligados, viu?